A delegação Tricolor já está na capital do Piauí, Teresina, onde neste sábado, às 7h30 da noite, horário de Brasília, 6h30 da noite, horário local, decide o campeonato brasileiro da Série D. O Tricolor realizou na tarde desta sexta-feira, aqui no Estádio Albertão, o seu último treinamento antes da final do Campeonato Brasileiro da Série D, marcado para amanhã, sábado, às 19h30, horário de Brasília, 6h30 da tarde, horário aqui de Teresina, capital do Piauí. Acho que temos 90 minutos aqui, todos os jogos foram decididos em duas partidas e sempre na segunda partida que saiu quem é o pintorioso. E agora a gente se reencontra aí novamente numa decisão, cada um de um lado e como técnico, né? Então, espero que eu possa ter a felicidade de sair daqui vencedor, já ganho o título de cidadão, já está bom, já para ele. E agora a gente se reencontra aí, já está bom, já está bom, já está bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar o fogo! 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 Obrigado! Também vai entrando no ônibus A comissão técnica toda Vem o Sidney, o João Celinho, o Dr. Eduardo Que dá pra dar o outro lado Vamos ganhar o show da agronegóide É, é, é É É É É É É Música 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 Música